Fãs de Marília Mendonça detonam Nayara Zevedo. Eu vou explicar tudo isso pra vocês na vinheta. Polêmica que não tem fim. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3.050 likes. Vai ser o recorde desse vídeo aqui, a meta, né? Então já deixa o like aí pra apoiar o nosso canal, seus trem bonito. Desce o dedo no like e comenta aí abaixo se você acha que a Nayara fez de forma proposital ou não. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar pra vocês, mas antes de tudo, se inscreve no canal aí, trem bonito. Pra você ficar atualizado sobre o mundo da música sertaneja. Esse canal aqui a gente fala sobre a música sertaneja, notícias, curiosidades, história de artistas, tudo. Aqui não tem mimimi, polêmicas, falamos de tudo. E segue a gente lá no Instagram também, tem muita coisa massa por lá. Que a gente não publica aqui, tá? A gente deixa um pouquinho mais exclusivo lá. Tem coisa que a gente posta aqui que a gente não posta lá também. Então é legal vocês estarem tanto no YouTube como no Instagram. Bom, turma, é uma treta que não tem fim, né? Recentemente foi lançado, cinco dias atrás foi lançado, né? A música 50% que é a música da Nayara Azevedo com participação da Marília Mendonça. Confere o trechinho da moda. Essa música já ultrapassou oito milhões de visualizações em cinco dias. Que ela mantém na posição número um do Em Alta na categoria Músicas aqui no YouTube. Isso eu achei uma coisa muito louca, né? Cinco dias com a música na primeira colocação do Em Alta. No Spotify não tá tendo uma quantidade de plays, na minha opinião, comparada ao YouTube. No Spotify ela ultrapassou aí a média de 700 mil plays. Só pra você ter uma noção, a música Malfeito, no primeiro dia de lançamento, no Spotify, ela ultrapassou um milhão de plays. Mas enfim, a polêmica não quer dizer sobre a música 50%. Porque a polêmica da música 50% que teve lá com o irmão da Marília Mendonça e tudo mais, já foi resolvida, né? Lançaram a música com a participação da Marília e tudo mais. Tá tudo certo em relação a isso. Porém, alguns fãs da Marília Mendonça já vêm, podemos dizer, pegando no pé, perseguindo ou a Nayara faz de propósito. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O Flannen fez algumas fotos, né? Era o fotógrafo oficial da Marília Mendonça. Você fez algumas fotos da Marília. E uma delas, quando a Marília nos deixou, viralizou muito. Que é a foto da Marília Mendonça com... Como eu vou colocar aqui pra vocês. Na tela. Essa imagem foi vinculada na maioria das notícias, né? Pós-tragédia aí do avião da Marília. Foi muito viralizada essa foto, né? Muita gente gostou. Ela é a rainha do sertanejo. Ali parece que é um anjo. Enfim, muita gente fez várias análises sobre essa foto. Que foi muito marcante pra aquele momento. E a Nayara Zevedo, turma, ela entrou no Big Brother Brasil recentemente. E ela acabou publicando ontem, no Dia Internacional das Mulheres. Inclusive, quem não viu o último vídeo. Feliz Dia das Mulheres a todas as inscritas aqui deste canal. As Trem Bonita, né? Porque tem as Trem Bonita e tem as Trem Bonita também aqui que acompanha por causa da Juliana. Inclusive, amanhã a Juliana já está aqui no canal. Estamos preparando alguns conteúdos exclusivos. E no Dia Internacional da Mulher, a Nayara Zevedo acabou publicando esta foto aqui. Segurando também uma coroa. E muita gente utilizou a feição ali da Nayara também. O fundo cinza. Acabou atrelando muito a foto da Marília Mendonça. Já vou deixar a minha opinião aqui. É idêntica? É idêntica? Isso não tem o que negar. Vou colocar as duas fotos aqui. É idêntico. Mas qual o problema, né? E aí muitos, muitas fãs da Marília começou a atacar a Nayara Zevedo. Por ela sempre tentar forçar alguma situação. Ou pra lembrar da Marília. Ou pra chamar a atenção de outra maneira. Muita gente acabou atacando a Nayara Zevedo. E aí a equipe da Nayara Zevedo explicou o porquê daquela foto. E por que eles lançaram no Dia Internacional das Mulheres. E eu vou mostrar aqui a nota. Inclusive eles mandaram lá para o grandioso Léo Dias essa nota. E eu vou ler pra vocês. A equipe de Nayara Zevedo disse pra essa coluna que a imagem faz parte de um ensaio fotográfico que seria utilizado durante o Big Brother Brasil. Abre aspas. As fotos seriam usadas se ela ganhasse o líder no programa. Mas como isso não aconteceu, resolvemos utilizá-las no Dia Internacional da Mulher. Como uma homenagem a todas elas. A assessoria da Nayara também afirmou que o ensaio remeteria a uma rainha do empoderamento feminino. E não tem relação com a foto da Marília Mendonça. Mas segundo os fãs da Marília, além do uso da coroa comparada à tiara que a Mendonça usava, a pose de Nayara também foi idêntica à da sertaneja. O que teria causado uma semelhança extrema em ambas as fotos. E aí no Twitter, turma. No Twitter, vamos dizer que é um mundo sem lei lá, né? O povo mete pau em todo mundo, fala o que quiser, publica vídeo o que quiser, fala o que quiser. Começou a criar uma guerra, né? Entre fãs da Nayara Azevedo defendendo a cantora e fãs da Marília atacando a Nayara. Dando que ela simulou, né? Uma foto parecida da Marília Mendonça. Cara, mas assim, é muito parecida a foto. É idêntica, podemos dizer. Mas quantas fotos assim não existe, né? Antes da Marília Mendonça. Agora, as pessoas querem pegar no pé da Nayara por conta de uma foto, eu acho que não é tão legal assim, sabe? Eu acho que ficar forçando uma situação, colocando a Nayara contra a Marília, não é uma situação legal. E alguns fãs da Marília não querem nem saber, meteram um pau mesmo na Nayara. E eu vou ler aqui pra vocês. Um fã clube comentou, sinceramente, espero que não venha fãs dela chamar a gente de doidos. Falar que precisamos de tratamento psiquiátrico ou afins. Isso daqui pra mim foi o auge. A pessoa não tem originalidade. Quer ser a outra a todo custo. Mas sinto em dizer, ninguém chega aos pés de Marília Mendonça. Cara, tem alguns fãs assim que é muito massa, muito legal, idolatrar, né? Colocar, divulgar o trabalho de artistas. Mas tem fãs, tem alguns fãs de alguns artistas, principalmente, que é chato demais. Meu Deus do céu, o que eu passo aqui com o fã clube é brincadeira. Aí alguns fãs da Nayara responderam, né? Na moral, cara, vocês viajam na doidice de hospício. Vocês saíram. Isso foi foto para se Nayara fosse líder no BBB. E aí a fã clube da Marília. Não me interessa o intuito da foto. Me interessa que ela tá fazendo essa graça há tempos. Não gostei e não tô gostando dela usar a minha ídola. Coisas fúteis. Se você não concorda, me dá bloco e me dá paz. Me dê paz. Você quer paz, filha? Se você tá querendo ódio, meu Deus do céu. Aí outra fã da Marília comentou. Ela não cansa mesmo de querer um biscoito, hein? Nunca, em hipótese alguma, vai existir outra Marília Mendonça. Marília é única e rainha só tem uma. Te manca, Nayara. Muita gente atacando a Marília, né? Mona, desmarca a Marília dessa sua falta de respeito. Passa pano pra Nayara, oportunista. E quer ter o direito de falar algo? Não apaga, não. Eu deixaria e ainda torço pra chegar em saios de fofoca para todos verem o quão podre é essa bolsominia de merda. Falando que a Nayara, né? Teve aquele encontro lá com o Bolsonaro fazendo associação política, enfim. O pau quebrou lá no Twitter. Tem muitos fãs atacando o outro. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa polêmica. Eu já falei pra vocês aqui a minha decisão, minha opinião sobre isso. A foto é idêntica, mas quantas fotos, quantas artistas gringas do pop e afins usam essa pose de colocar a coroa? Enfim, né? É porque são duas mulheres, duas mulheres do mesmo segmento de músicas e tudo mais. E o que me deixa mais triste é que, não todas, mas na grande maioria, mulheres, cantoras mulheres do sertanejo, normalmente uma não apoia a outra, sabe? Como os homens. Infelizmente, é assim, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Até pra dar volta com vídeo novo, hein? Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho